Música Oi gente, bom dia! Bom dia, hoje eu decidi filmar um pouquinho da nossa rotina pra vocês, vamos ver se eu consigo. Os dias por aqui em casa tem sido bem tensos e acho que até por isso que eu resolvi gravar pra contar um pouquinho pra vocês, pra gente conversar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo gravar, né? Eu tô aproveitando que o Matheus ainda tá dormindo, só o ator acordou. Na verdade o Matheus já acordou, mas aí eu dei uma mamadeira pra ele e ele voltou a dormir, o que me deixou um pouquinho feliz porque ele não pediu peito. Eu não sei se vocês sabem, não sei se eu já disse aqui, mas já disse em várias redes sociais que eu tô enfrentando um momento muito complicado com o Matheus, em questão ao desmame, em questão à amamentação e eu quero fazer um vídeo só sobre isso pra explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Muita gente tá me perguntando se eu desmamei o Matheus, o que que eu fiz, então eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas hoje eu vou tentar falar um pouquinho por cima e não, eu não desmamei o Matheus, mas eu estou sendo forçada a fazer isso porque eu tô com problema nos meus seios e tá sendo bem difícil, então as noites têm sido bem conturbadas e, bom, eu vou explicar tudo depois num vídeo só sobre isso, tá? Mas agora eu tô aproveitando que ele ainda tá dormindo, o Arthurzinho tá ali no sofá e o Arthur também tá passando por um momento complicado porque o Arthur tá com uma tosse chata e o Arthur, se ele tosse, ele vomita, então ele tá dois dias comendo e vomitando, comendo e vomitando, ele não consegue segurar a comida e eu decidi tirar o leite dele porque eu acho que o leite dá uma atrapalhada nesse processo inflamatório, então eu vou agora aqui de manhã fazer um pouquinho pra ele de melancia, vamos ver se ele toma e come alguma coisinha. Olha a situação da pessoa onde ela vem fazer o suco do filho, o Matheus tá dormindo e eu não quero acordar ele com o barulho do liquidificador, então eu venho aqui fazer suco aqui fora e, gente, o mais engraçado, o mais bonitinho é ver o Arthur entendendo essa situação porque ele também tá de saco cheio de vomitar e aí ontem à noite ele tomou uma mamada e vomitou, aí eu expliquei pra ele, e eu falei, olha filho, enquanto você estiver assim, você não vai tomar leite porque o leitinho tá fazendo mal pra sua barriguinha, né? Ele não, não, sabe, questionou nada, dormiu sem mamadeira de novo, porque ele dorme depois da mamadeira, né? Aí ele dormiu sem a mamadeira e aí agora na hora que ele acordou ele falou, o meu, eu quero água. Aí ele pediu, tomou bastante água, aí eu falei, posso fazer um suquinho pra você? Ele pode. Aí ele escolheu o suquinho de melancia, vamos ver se ele vai tomar, né? Vou fazer um pãozinho, alguma coisa, vamos ver se ele come. Mas eu achei tão bonitinho ele não questionar, sabe? A gente vê como eles estão crescendo, né? Como eles estão ficando bonitinhos. Tá gostoso? Ai, que bom, filho. Ai, gente, que bom que ele gostou. Fiquei feliz porque ele... Fiz um suquinho bem naturalzinho, só uma melancia e um pouquinho de água mesmo. Agora eu vou separar um pouquinho aqui mais, se ele quiser mais. E vou fazer o meu café agora. E, gente, deixa eu falar pra vocês, hoje é quarta-feira. E hoje é o dia da bagunça aqui em casa. Por quê? Amanhã a moça que faz faxina aqui em casa, ela vai vir. Então, quarta-feira é o dia que eu me permito não lavar louça, não ficar arrumando casa, sabe? Assim, é o dia que eu me permito ficar com os meninos e fazer as minhas coisas, sabe? É isso que eu me permito de quarta-feira. Então, hoje vocês vão conviver na casa com a bagunça, tá bom? Gente, por favor, digam pra mim o que está acontecendo com as crianças de hoje. Que elas não têm paciência de esperar. Elas não sabem aguardar. Elas não sabem que cada coisa tem a sua hora. Que tem hora de fazer, tem hora de não fazer. Olha, gente, faz quase duas horas que eu levantei. Quase duas horas que eu já levantei. Agora que eu vou sentar pra tomar o meu café da manhã. E é assim, ó. Mãe, faz isso pra mim. Mãe, faz aquilo pra mim. Mãe, pega isso pra mim. Mãe, pega isso pra mim. E coisas que podem esperar. Por que que eles não dêem essa paciência? E, por exemplo, agora eu dei um pito aqui nos dois. Porque tava, assim, demais. Os dois querendo fazer as coisas. E eu pedindo pra esperar. Então eu dei um pito. Eu falei, olha, ou espera ou não vai ter nada. E parece que só assim funciona, entendeu? As crianças hoje não tem aquela coisa de Ah, tudo bem, mamãe, vou esperar. Sabe? Nossa, hoje tá demais. Então, assim, tô com fome. Vem. Eu estou com fome. E faz duas horas que eu acordei. Só agora que eu vou comer. E eu acho que tá na hora de eu dar a prioridade pra mim. Vocês não acham? Tá na hora de eu comer. Então eles que esperem pras coisas deles agora. O essencial já foi. Já estão alimentados, já estão trocados. Então agora é a vez da mamãe. Vocês não acham? Mamãe, vem. O que foi? Tô. Vamos tomar um banho? Tô. Eu vou dar. O que que eu vou dar? Eu. Não, é meu? Não. Meu? Não, mãe. Vamos tomar um banho? Não. A gente vai tomar um banho. Não. Nós decidimos que hoje o Arthur não vai pra escola. Porque ele está vomitando demais. Então ele vai ficar em repouso na casa da minha sogra com ela. E se até amanhã esse vómito, essa tosse não melhorar. Eu vou falar com o médico. Porque não dá pra ele ficar comendo e vomitando. Comendo e vomitando, né? Ele precisa se alimentar. Então hoje ele vai ficar em repouso na minha sogra. E amanhã se continuar assim, a gente vê o que a gente faz. Se a gente marca uma consulta. O que que a gente faz. Agora a gente vai tomar banho. Eu vou tomar banho com esse mocinho aqui. Que tá nervoso. Eu tomo banho com ele porque não dá pra deixar ele igual o Arthur. O Arthur fica aqui assistindo o filme quietinho. Eu deixo a porta do banheiro aberta. Qualquer coisa ele vai lá. O Matheus não tem como, né? Mas eu vou tomar um banho rapidinho. O Matheus. E é tipo assim, banho de 5 minutos, sabe? E já me volto. Tá gostoso aí? Bom, gente, pra variar, atrasados, né? Por sorte, meu pai tá aí. Já me ajudou a pegar o Matheus e levar lá pra baixo pra gente almoçar. Porque está chovendo. Chovendo bastante. E agora eu vou descer com o Arthur. E a gente vai almoçar. E depois, é... O Arthur não vai pra escola hoje. E o Matheus vai comigo. Né, filho? É, por exemplo. Por exemplo, isso, né? Eu não quero ir pra escola. Você vai ficar na casa da vovó. Tá bom? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver pegar o guarda-chuva. Arthur, vem pra cá. Gente, são 20h pra meia-noite. Meu dia ainda não acabou. Eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar. O Arthur não foi pra escola. Lembra que eu falei pra vocês. Aí, a hora que eu saí do trabalho, eu fui comer uma pizza com o pessoal do trabalho. Aqui do lado. Bem pertinho aqui mesmo. A gente foi comer uma pizza no food truck que tem aqui do lado. Muito gostoso. Aí, comemos a pizza. Aí, eu passei na minha sogra pra ver o Arthur, como é que ele tava, né? Pra ver se ele tava melhor e tal. Aí, cheguei lá e ele tava vomitando. Acabado de vomitar. Aí, ele me viu lá e quis ir embora comigo. Não quis ficar lá. Porque ele ia dormir lá. Porque amanhã ele também não vai pra escola. Porque já que ele não tava muito bem, eu não ia mandar ele pra escola amanhã também, né? Então, eu... Olha, ele fica ali, né? Fica lá na minha sogra. Mas, ele não quis. Aí, a gente tava voltando pra casa. Ele pediu pra parar o carro. Ele queria vomitar de novo. Aí, eu parei. Ele vomitou muito. Muito mesmo. A gente nem tinha mais o que vomitar, mas ele vomitou muito. Saiu muita coisa, assim. E aí, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, quer saber? Desviei o caminho e fui direto pro hospital. Eu nunca fui no hospital com ele. Nunca fui. Nunca fui no hospital com o Arthur. Mas... Sei lá. Eu comecei a sentir que eu precisava ir. Porque... Ah, eu não sei. Eu fiquei com medo de piorar, sabe? E... Sei lá. E amanhã, assim... Durante a manhã, é mais difícil pra eu conseguir me virar com ele, assim. Porque eu tô com o Matheus e com ele sozinha em casa. Não tem como eu deixar o Matheus. Sabe aquela coisa toda? Então, eu falei, deixa eu ir agora que meu marido já tá em casa com o Matheus. Eu vou agora no médico com ele e vejo o que que tem, né? Aí, fomos, gente, no hospital. Chegamos nove e meia da noite no hospital, ó. Nessa hora, até... Meia noite. Quase meia noite é a hora que eu tô indo pra casa. Mas, enfim... Fomos atendidos e... Ele tá com um quadro alérgico. Ele tá com uma rinite alérgica bem forte. E... O médico pediu um raio-x e aí nós fizemos o raio-x. E deu... Ai, gente, graças a Deus que eu fui. Porque o médico falou assim, olha... Ele não está com pneumonia, mas está quase. Porque ele tá com uma secreção muito perigosa no pulmão. Tá muito cheio e tá muito perigoso. Então, tem que começar a tratar agora. Porque isso pode virar uma pneumonia, né? Ai, gente, olha como o coração de mãe é, né? Ainda bem que eu fui. Então, a gente tá voltando agora do pronto-socorro. Já comprei antibiótico. Já comprei remédio. Ele vai tomar corticoide. E... Antibiótico, né? Vai entrar no antibiótico. E... Por cinco dias. Aí vamos ver se melhora, né, gente? Mas... Ai... Mas é isso, tá, gente? Tô indo pra casa aqui agora. E... Por hoje chega, né? Por hoje já deu. Tá bom, gente? Então é isso. Boa noite pra vocês, gente. Tchau, tchau.